Foi no Castelão esse jogo aí com a arbitragem mineira do Ricardo Marques Ribeiro. No primeiro jogo o Inter havia perdido por 2x1 em Porto Alegre. O que aconteceu lá no Castelão em Fortaleza perdeu 3x1. É, eu... O que eu acho legal é que o pessoal da concorrência deu uma tristeza hoje cedo. Eu disse, Ceará não pode ganhar. Eu falei, mas ganha hoje. Pô, deu uma tristeza com isso, com o Fluminense, com o São Paulo, com os outros que a gente vai mostrar. Não, tem time bobo mais. Isso acabou. Acabou. Esse negócio, ah, porque é frá adversário, é da segunda divisão. Gente, isso acabou. Isso não existe mais não. Ah, que bom ele falar isso, que ele fala que a segunda divisão não vai nada. Você é bem competitório. Ah, pra mim não vale nada mesmo. Grave isso aí. Grave isso aí, porque quando tem que conversar fiado com a segunda divisão, eu vou pôr essa frase. Não, tô falando desse tipo de competição. O que você fala, Tomara? Ah, os três contra mim aqui agora, é? Não, é. Mas tem uma coisa ali, ô, chuta aí. Estou te falando que ele está pegando a maninha do Bolivar, igual a maninha de perseguição também. Aqui, meu filho. Eu vou, agora, estar do lado do Toledinho. Por quê? A segunda divisão está forte. Ceará sentou a mamona em cima do meu ídolo. O América acabou, arrasou com fusão do advogado famoso que salvou. Mas essa aí não teve jeito de salvar, não, advogado? Então vamos ver aqui. Anular os gols do América? Eu tô achando até que eu não quero mais sair da primeira divisão. Tá melhor do que a primeira. A da segunda tá melhor do que a primeira. Tá dando som. Você representa quem aqui, além do América? O Borussia. O Borussia. Oi, gente. Ninguém mais? Nenhum outro clube mais? É. Aqui no Brasil. Eu tô licenciado do São Paulo e do Flamengo, Léo. Porque eu tô sem tempo. Ah, tá licenciado? Estou licenciado dos dois. Então você não vai poder falar nada dessa vitória que a gente vai mostrar agora. Vamos mudar aí, Rodrigão? É outra. É o time do Papo? Exato. É São Paulo. Só pular uma aí. É do Bragantino. Ah, é o Bragantino também gosta de São Paulo. É, pois é. Desculpe. O Toledo não é mais representante de São Paulo. Não, eu tô licenciado, Léo. Por falta de tempo. Tá aí. Então você acompanha a vitória. Isso aí, gente. Foi no Morumbi. Não foi nada no goleiro aí, não. Foi moleza dele. O Bragantino havia perdido o jogo de ida em casa para o 2x1. E o que ele fez no Morumbi? Paulo Miranda fez 1x0 no São Paulo. Cezinha empata. Gustavo Carbonetti faz 2x1. E Guilherme vai fazer 3x1 para o Bragantino. É, e o Bragantino não é um grande time, não, viu? E o Município, como é que tá uma hora dessa, hein? Não, mas o São Paulo tem que aposentar o Rogério Senna, né? É, Dada. Pelo amor de Deus. Mas ele teve culpa daqueles. Repete os gols aí. Vamos ver se o Cidadá tem razão. Tem que aposentar o Rogério Senna e o Município. Vamos ver aqui. O Cacato. O primeiro gol foi do Paulo Miranda, do São Paulo. Ah, o goleiro. Não foi falta. Você vê que o goleiro vai mole, o cara sobe. O goleiro não foi falta. O goleiro foi falha do goleiro. E aí, o lance de novo. Beleza. Já tá bom, né? Quer dizer, o São Paulo ainda ganhou, mandou repetir, Léo. Você tem que mandar parar. Repetir os gols. Não é só o gol. Aí, ó, a defesa, o que que tava fazendo? Esse aí não teve culpa, o Rogério, não. Me ajuda aí. E esse aí, Dada? Esse aí teve. Esse aí, ele foi 100%. E ele doidinho pra reclamar da zaga, Léo. Ele reclamou o quê? Quem ganhou o culpado? Ele já ia soltar um palavrão, mas reclamou. Não, mas a zaga falhou nos dois gols também, Léo. Porque tinha que subir com o cara. O Rogério falhou no primeiro, mas a zaga não só conseguiu. Mas eu conheço um goleiro que não sofreu esses gols aí. Manga do Internacional. Até no pênalti ele pegava a bola. Tinha uma boa também, tava com o boi, né? Manga do Internacional. Do Internacional. Cruzava na área até o pênalti ele, diga, é minha. É manga, né, mexerica. Ah, não, porque eu tava confundindo manga com mexerica. Não, e ele agora não quer que chame ele de mexerica mais, não. Porque o mexerica é Muzizila, né? Muzizila. Não, Muzizila. Que é o que tomou o lugar dele. Fez 21 gols lá, onde, né? Fez 21 gols lá, onde, né? Fez 21 gols lá, onde? Na Suécia. Na Suécia. Sétima divisão. Amigo, deixa eu te falar. Na Suécia, é sétima divisão. O que é isso? É o nível é diferente aqui, né? A Suécia, quantas vezes campeão mundial? Nenhuma.